O SAMU é um serviço de atendimento de emergências. Para solicitar é fácil, basta ligar para o número 192 de qualquer telefone. Mas é preciso usar o serviço com cuidado, sem passar trotas. Por isso, o SAMU deve ser solicitado com bom senso. Peça o serviço em casos de infarto, queimaduras, choque elétrico, acidentes ou trabalhos de parto. Em qualquer situação, mantenha a calma e dê todas as informações à telefonista para agilizar o atendimento. Nome e número de telefone, endereço da ocorrência, estado da vítima. O serviço é gratuito. O serviço é seu. SAMU 192.